A Unicred Porto Alegre, principal instituição financeira cooperativa do sistema Unicred RS, reinaugurou na quinta-feira passada, dia 19, as unidades de negócios Venâncio e Empresarial, ambas localizadas na capital. Além da ampliação das áreas de atendimento e de ganhar instalações mais modernas, o prédio recebeu o nome Dr. Oswaldo Carlos dos Santos. Ele que é presidente de honra e sócio fundador da cooperativa. Situados na Avenida Venançoais, bairro Santana, o prédio abrigou a primeira sede própria da Unicred Porto Alegre. Com a mudança da área administrativa para Casa Amarela, quase em frente ocorrida em 2015, no aniversário de 25 anos da cooperativa, as unidades ganharam agora mais espaço para o melhor atendimento dos cooperados. Estivemos lá acompanhando este momento importante da Unicred Porto Alegre. Música Estamos na Unicred Porto Alegre, na agência da Venâncio, com a Sabrina Tos, que é a gerente dessa unidade. Foram feitas algumas reformas para melhor atender o associado, é isso, Sabrina? Exatamente, a agência foi totalmente reformada, está linda. Muito bem, e nós podemos conhecer a gente? Claro, vamos lá. Então, você nos acompanha. Vamos juntos, Sabrina. Aqui em cima, nós temos o atendimento, a plataforma de atendimento à pessoa jurídica. Exatamente. Quantos colegas trabalham aqui, Sabrina? Aqui nós trabalhamos com uma estrutura de sete pessoas, mais o gerente da plataforma PJ. E eles aqui fazem o suporte a todas as outras? A todas as unidades. Quantas são? São 14 agências. Inclusive a minha, que é lá no centro da cidade? É, inclusive a sua, que é no centro, agência centro. Quantos são aqui? São sete colegas, então? São sete colegas. Muito bem, belíssimas as instalações, realmente um ambiente muito bom. Nós estamos no terceiro andar. Aqui, então, é o atendimento à pessoa jurídica. Nós temos no segundo andar o atendimento à pessoa física? Sim, no segundo andar é atendimento à pessoa física. Vamos lá conhecer? Vamos lá. É lá que você fica? É lá que eu fico. E ali é o colega, como é que chama o colega? Colega Alvacir, que é o gerente da plataforma pessoa jurídica. É o gerente da plataforma, muito bem. Muito bem, prazer em vê-lo, felicidades aí, sucesso para você. Eu estou descendo com a Sabrina agora para o segundo andar, vamos lá? Vamos lá. Descendo, então, com a Sabrina Torres, a nossa gerente da agência Venâncio da Unicred Porto Alegre. Estamos agora no segundo andar, onde ela fica localizada. Aonde você fica localizada aqui, Sabrina? Aqui fica o segundo andar, onde nós temos oito gerentes de pessoa física. Muito bem, eu quero cumprimentar um amigo, doutor Jardim Brodbeck, um amigo querido, fraterno. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Uma alegria revela. Muito obrigado. Já vislumbro aqui, doutor Paulo de Abreu Barcelos, presidente da Unicred Central RS. Já vamos gravar com o senhor também. Batista, nosso superintendente, tudo bem? Parabéns pela agência, está muito linda. Quantos funcionários trabalham aqui? Na unidade Venâncio, são 14 colaboradores. Gerente de pessoa física, oito gerentes. Oito gerentes? Oito gerentes de pessoa física. Batista Louredo, diretor-geral da Unicred Porto Alegre. Ficou muito bonita, nós andamos com a Sabrina, a agência ficou muito bonita, muito agradável. E acho que favorece realmente um bom atendimento ao associado, que é o objetivo, não é, senhor Batista? Com certeza, nós ficamos muito contentes com todos esses investimentos que a gente vem fazendo, no sentido de atender cada vez mais e melhor o nosso associado, que é a razão de existir da cooperativa. Tivemos aqui um ambiente todo remodelado, a gente conseguiu aumentar o nível de privacidade no atendimento do nosso associado, aliado a conforto, uma bela estética, enfim. É uma agência premium, que é o padrão que nós queremos dar na entrega ao nosso associado. Quantos associados tem essa agência? Esta agência, a pessoa física, tem em torno de 3 mil associados. Eu não tenho de cabeça o número exato. Claro, claro. Porque nós temos, na realidade, duas agências aqui. Neste andar funciona a pessoa física e no andar de cima a jurídica, que tem em torno de 1.200 associados também. Então, o todo aqui é em torno de 4 mil e poucos associados. É uma agência que as duas... A agência é premium. A agência é a nossa maior, é a maior do sistema. E aqui, ela sozinha seria equiparada a várias outras unidades do interior, cooperativas do interior. Prazer em vê-lo. Igualmente, Rafa. Um abraço. Doutor Paulo Abreu Barcelos, presidente da Unicred Central RS, que engloba todas as Unicreds. Mas, pra ele, eu tenho a impressão que a reinauguração dessa agência tem um componente especial. Porque aqui era a matriz. E aqui, antes do doutor Paulo ir pra central, ele era o presidente. Mudou fisicamente bastante, mas o senhor, pelo que eu estou percebendo, está gostando das mudanças todas. É exatamente como tu colocaste. Mas aqui está a história da Unicred Porto Alegre. Aqui, é que tudo se desenvolveu a partir de um projeto embrionário, capitoliado pelo homenageador de hoje, que é o doutor Oswaldo Carlos dos Santos. Em 1997, já nos primórdios da cooperativa, foi inaugurada essa sede. 97? É, 97. Sede própria. E esse período que antecedeu, de 90, 97, foi uma fase em que, na verdade, foi uma trajetória muito lenta da cooperativa, porque, na verdade, ela estava envolvida em aspectos de organização, aspectos institucionais, que envolviu, inclusive, a licença operacional do Banco Central. Já em 97, ela estava começando a sua vida, e aqui tudo ocorreu. Eu sou parte deste processo, mas a modernização, ela é inevitável, a adaptação aos tempos atuais também, ela é inevitável. Hoje, ela foi repaginada dentro do projeto arquitetônico moderno, e que, na verdade, justifica-se, em função da nossa qualidade, do nosso quadro social, da necessidade competitiva, hoje, de mercado, e poder oferecer, além de serviços qualificados, o ambiente adequado ao perfil dos nossos cooperados. Mas, hoje, tem dois aspectos, tem dois aspectos importantes, e esse que eu falei, também é uma homenagem ao doutor Oswaldo Carlos dos Santos, pelo pioneirismo, pelo legado que ele deixou, pela história que ele construiu, que é muito mais importante, até certo ponto, do que o que está acontecendo. Porque, se não tivesse sido feito assim, isto não teria acontecido. Então, estamos todos de parabéns, a atual direção, a diretoria, o conselho de administração, a diretoria executiva, e também todos cooperados, acima de tudo, porque isso aí que é construído com o recurso de cada um, todos colaboraram com essa história. Muito bem, uma alegria rever o doutor Paulo. Como bem, a gente sabe que o carinho que eu tenho por vocês, o trabalho de vocês é maravilhoso. É recíproco. Que alegria. Parabéns. Parabéns. O Irno Preto, a minha direita, está representando o presidente de Virgílio Pérez, o sistema OCEG-SESCOP, e o presidente da Unicred Porto Alegre, o doutor José César Boeira. De importante para a Unicred Porto Alegre, Irno? Os fundadores estão se terminando, não é? Então, essa homenagem que estão prestando ao doutor Osvaldo é muito significativa e é muito importante. Porque vocês imaginem, há tantos anos atrás, ter essa iniciativa de reunir os profissionais para fazer uma cooperativa de crédito. Eu sou fundador do sistema Uniodonto. E me lembro, quando nós íamos falar sobre isso, eles diziam, o que vocês, ricos, querem com cooperativa, que é coisa de pobre. E hoje, agora, estava conversando com o doutor Boeira, exatamente a situação atual. Mais uma razão ainda para nós termos as nossas cooperativas, também as de crédito, aliadas de saúde. Porque nos dão a segurança de que nós podemos administrar o que é nosso. Parabéns a vocês. Parabéns, Boeira, pela iniciativa. E ao Osvaldo, todo o reconhecimento do seu trabalho, da sua iniciativa. Doutor Boeira, é isso que o Irno falou. As pessoas se vão embora. Vão envelhecendo. Há pouco eu encontravam o doutor Jader Brodbeck, meu amigo, está lá ele. E nós nos queixando de artrose nos joelhos, a idade vem chegando. E homenagear a pessoa enquanto ela vive é importante. Doutor Boeira, parabéns pela iniciativa. O Irno tem razão. Sim, naturalmente, hoje nós temos a possibilidade de ter duas comemorações de alta significância para nós cooperativistas e cooperados. A primeira é a reinauguração desse espaço, onde funcionará a agência e a unidade empresarial, que vem dar mais segurança, mais comodidade, mais satisfação às nossas 1.300 pessoas jurídicas sócias da Unicred Porto Alegre. E o segundo motivo, não menos importante e de alta significação, é homenagear o doutor Oswaldo Carlos dos Santos, que foi o criador, o idealizador de todo esse empreendimento que hoje se tornou a Unicred Porto Alegre uma das maiores do sistema Unicred do país. Então, é justa essa homenagem. Nós temos o doutor Oswaldo como nosso presente de honra e isso nos traz muita satisfação. E é uma homenagem merecida porque foi às custas da sua perseverança, do seu ideal, do seu desiderato visionário em formar uma cooperativa que fosse o braço econômico dos médicos. Então, ele conseguiu construir e consolidar essa instituição de uma forma que só com o poder da sua persuasão, com o poder da sua perseverança e pelo exemplo das suas atitudes e da credibilidade que ele sempre teve. Então, hoje nós temos todos os motivos para comemorar. Esse prédio vai ter, então, essa homenagem, vai ter uma placa comemorativa homenageando o doutor Oswaldo, que esteve na direção da cooperativa durante o tempo e que foi adquirido, porque aqui é uma sede própria e adquirida pela Unicred Porto Alegre. Parabéns, doutor Buera. Muito bem, obrigado. Irma, uma alegria, revelo, sucesso. Transmita ao presidente Virgílio Pérez o nosso abraço carinhoso. Está em casa até, hein? Está ruim o Virgílio hoje. Gripe? Gripe, gripe. Ele esteve lá em... Essa época é uma época que a gente tem que ficar de olho. Tem que cuidar. Doutor Flávio, presidente da Unimed Porto Alegre, presente nessa reinauguração da agência da Unicred Porto Alegre. Importante esse serviço todo à disposição do associado, não é, doutor Flávio? Claro que sim. Principalmente da Unimed Porto Alegre, da Unicred Porto Alegre, uma grande parceira da Unimed ao longo de todo esse tempo. Nós, vizinhos de frente, não poderíamos deixar de estar aqui nessa sede que está muito bonita e acolhedora para nós, associados da Unicred. E, além disso, ter a oportunidade de prestar uma homenagem para o doutor Osvaldo, nosso grande mestre nos assuntos aqui da Unicred. Uma alegria rever o doutor Flávio. O prazer foi meu. Muito obrigado. Um abraço. E, concluindo nossa reportagem, estamos com o grande homenageado do dia, doutor Osvaldo. Olha, todo mundo enaltecendo a sua visão. O senhor foi um visionário na época. Hoje, nós estamos vendo a Unicred grande, a Unicred Porto Alegre grande. E todo mundo refere o senhor como visionário, a pessoa que acreditou numa ideia, num sonho, que se tornou uma grande realidade. E vai ter seu nome eternizado aqui. Mas não se faz nada só. Então, assim, eu já vinha com o apoio dos conselheiros da Unimed e de todos os colegas que já tinham me eleito conselheiro lá. E eu sou um dos fundadores da Unimed também. E não se faz nada só. Então, assim, os fundadores e os colaboradores que começaram, liderados pela nossa Maria Zélia, que... Chega aqui um pouquinho, Maria Zélia. Chega aqui um pouquinho. Chega aqui um pouquinho. Está desde o início. Maria Zélia, por favor, doutor Osvaldo lhe chama aqui. Ele está fazendo menção. A Maria Zélia está desde o início. Os colaboradores, liderados pela Maria Zélia, que é funcionária desde que nós abrimos o atendimento, e subiu de supervisora de prospecção de novos associados à gerente de negócios. Hoje ela é diretora de negócios. Diretora, diretora de negócios. É. Foi a gerente e depois, hoje, diretora da diretoria executiva. Então, assim, a gente fez tudo com o apoio dos fundadores, dos colaboradores e dos outros sócios, que hoje são 13 mil e que acreditaram e acreditaram na ideia. É verdade. Que alegria. Olha, estamos concluindo essa reportagem, voltando para os nossos estúdios. Você vê agora imagens do descerramento da placa. Doutor Osvaldo, muito bem homenageado hoje. Uma alegria. Eu tenho aqui a honra de ver a doutora... O senhor está vendo muitos amigos, muitos admiradores aqui. Muitos admiradores. E a emoção é grande. Imagens agora, primeiro. E a emoção é grande. Nosso crescimento é marcado ano a ano com números muito expressivos. Em 2015, nós tivemos 25% de aumento nos nossos resultados. E essa reinauguração de hoje reflete esse desenvolvimento. Além do atendimento de pessoas físicas aqui, a gente conta também com a área especializada em pessoas jurídicas. Porque o objetivo da Unicred Porto Alegre é entregar ao seu associado uma assessoria financeira integral. Eu convido a presidência, a diretoria executiva e o doutor Osvaldo para fazer o descerramento da placa e a inauguração simbólica do espaço do espaço doutor Osvaldo Carlos dos Santos. Aplausos. 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 de todo o sistema, primeiro presidente desta cooperativa, com honra intitulamos este ambiente como o Espaço Doutor Oswaldo Carlos dos Santos, Unicred, Porto Alegre, 19 de maio de 2016. Muito obrigado. E aí, todos já foram citados, é uma satisfação estarem aqui presentes ao receber esta homenagem. Especialmente o mentor da ideia, que foi o Dr. Paulo Barcelos, e que foi aprovada no Conselho, liderado lá pelo Dr. José Carlos Bueno. Mas nós viemos de longe. Desde a fundação da Unimed, Porto Alegre, 23 de dezembro de 71, que nós, junto com o Pércio Rás, somos os únicos dois médicos que fundaram a Unimed e depois a Unicred. Mas lá, tive, além de ter sido fundador, a oportunidade de participar em 85 como conselheiro fiscal e de 96 a 94 como conselheiro de administração. E foi nesse período que nós tivemos alguns eventos que refletiram no atendimento financeiro da nossa Unimed. Houve, em 95, a falência do Sul Brasileiro, do Abita Sul e do Maisonave, simultaneamente, e eram os bancos parceiros nossos. E nós tivemos um grande prejuízo e ficamos com dificuldades de ter banco parceiro. Resolvemos com muitas dificuldades, mas resolvemos. E, a partir daí, passamos a ter a ideia de criar a nossa instituição própria. Em 88, na Convenção Nacional de Salvador, nós levamos a proposta de criar as cooperativas de crédito. Saíram já na nossa frente Casca, em 89, em agosto de 89, e Vitória do Espírito Santo e Petrópolis do Rio de Janeiro, em novembro de 89. Nós tivemos algumas dificuldades de aprovar a ideia para criar logo a nossa cooperativa, que só foi criada em 31 de julho de 90. E aí teve a grande dificuldade que foi homologar no Banco Central. Levamos mais de três anos. Dificuldades do Estatuto, até que o doutor Peri Marzullo entrou e negociou com o Banco Central a resolução. Fez um acordo para todo o sistema Unicred, que já eram muitas cooperativas na época, algumas sem homologação. E aí conseguimos a nossa homologação e passamos a funcionar efetivamente em 1º de fevereiro de 94, com um grande apoio da Unimed, com a qual fizemos um contrato para a manutenção de dois anos dos nossos funcionários e das nossas despesas básicas por dois anos. Nós tínhamos que garantir esse início, porque nós tínhamos os 31 fundadores e mais uns 80 colegas que tinham manifestado a intenção de se associarem. Mas logo que nós começamos a funcionar, e já na segunda sede, porque a primeira foi a garagem com 15 metros quadrados na rua Santa Teresia 357, na segunda sede, na casa 334, junto com o Banco do Brasil, onde a Nádia foi depois gerente, Nádia é esposa do Giovanni, está por aqui, eu acho, a vi. Nós começamos a funcionar. E aí foi eleita a diretoria que comigo fez 10 anos. Música 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 Música